Conta um pouco pra gente como essa questão do autismo em mulheres, porque a gente percebe que a gente tem poucos diagnósticos em meninas. Quando você descobriu com 15 anos de idade, você descobriu com o termo autismo? Como é que foi? Asperger, você recebeu o diagnóstico? De Asperger, foi Asperger. Eu tava acompanhando com psicóloga, meus pais estavam em separação, foi uma separação muito pesada, então eu passei por alguns psicólogos e eu parei em uma que eu tava gostando dela, né? Eu tava até gostando, até ela me dar o diagnóstico, né? Até eu ir pra um psiquiatra, né? E aí eu fiquei muito brava com ela. E na verdade, assim, depois que eu tive, eu fiquei brava com todos os psicólogos que eu via. A pessoa se apresentava pra mim como psicóloga e eu já fiz um palatário. Não, não gostava. Não gostava dessa profissão mais, pra você ter noção. Porque eu não aceitei nada bem e foi por conta da situação. Ela era maravilhosa. Eu fico bem envergonhada. Eu ainda quero encontrar com ela um dia e pedir desculpa pras coisas que eu falei, porque eu fui muito brava na época. E eu tava passando por toda essa situação e eu não aceitei bem, passou um tempo e eu comecei a trabalhar num hospital. Eu passei num concurso, que era de um hospital aqui em Brasília e eu trabalhei com psiquiatra. E trabalhando com esse psiquiatra, eu falei assim, ah, doutor, tem que você me explicar um pouco sobre síndrome de Asperger? Ele só riu pra mim e falou assim, é, né, Dani? Aí eu fui, deu uma risada e tudo. Eu, por quê, né? Aí ele falou, ah, seu jeito, suas coisas e tudo, o jeito que você chega, você chega no trabalho, a posição que você coloca tudo, a forma que você organiza, enfim. Ele começou a explicar. E eu já era casada, eu tava com 24 anos, né? Eu já era casada, eu cheguei em casa, eu já tava casada há quase dois anos e cheguei e falei, amor, eu sou a Asperger. Aí o meu esposo, né, o Elias, ele, o que é isso? Ele foi, perquisou, né? Ele já tava com essa internet e ele, nossa, agora faz muito sentido as coisas. Eu tenho ecolaria, eu tenho uma ecolaria que eu não entendia ela. Eu fui, sabe onde eu fui entender essa ecolaria? Foi assistindo aquela série atípico. Eu até comecei com o terapeuta da Alquiles. Eu sempre tive, mas como eu passei muitos anos, eu era uma autista que não entendia de autismo, então eu não procurava saber. E é assim, eu tô, eu tô aqui sentada, estudando, ou estou trabalhando e de repente sai uma palavra. Aí ela começa a preencher minha cabeça, vai preenchendo, 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 até uma hora que é tipo um vômito, sabe? Ela sai e ela fica na minha cabeça e ela, eu esqueci qual o nome dessa ecolaria, é a Pali, esqueci o nome, ela se dá daquelas quatro tipos, enfim, é uma dessas aí. Ela fica o tempo todo assim, isso acontece comigo quando eu tô mais estressada. E o problema é que eu conseguia fazer isso em contexto. É uma palavra, às vezes chega a ser uma pequena frase. E eu conseguia dar contexto, eu consigo dar contexto, eu invento, vem alguma coisa, eu coloco. E só que isso é o péssimo quando você tá perto das pessoas. Só pra poder falar aquilo, só pra poder pôr pra fora aquela palavra que fica te... Você encaixa, você dá um jeito de encaixar ela em algum assunto. Alguma coisa. Aí meu marido, por exemplo, hoje em dia aqui em casa, quando isso acontece, eu fico com vergonha do meu marido. Eu fico com vergonha nele, eu inventava coisa pra ele, eu inventei durante muito tempo. Até que hoje em dia, quando isso acontece, ele pergunta assim... Amor, o que foi? Eu... Ah, não, 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 não. Foi, é colaria? Ele fala, é colaria. Quando isso acontecer, só fala, é colaria. Pronto, eu não vou te perguntar mais nada, só fala, é colaria. E eu ainda tô lidando com isso, assim, mas foi interessante. Eu tenho muita necessidade de me mover, muita. De me movimentar. E eu fui aprendendo através das terapias do Aquiles como me regular. Eu chegava a andar quilômetros e quilômetros. Quando eu chegava naquele ponto que eu explodia, sem sentir. Brasília, por exemplo, eu morava quando eu era mais nova no plano piloto. São uns 20 quilômetros, de uma asa a outra. Eu, muitas vezes, eu percebia que eu tava no outro canto da asa, depois de muito tempo. Eu nem tinha notado que eu tinha andado tudo aquilo. Quando eu vi isso, eu tava num outro lugar. Eu ficava assim, eu não sabia que eu, eu não percebia. Quando eu vi, eu tava com o pé doendo. Isso era muito comum de acontecer, esses lapsos temporais. Eu não escutava as pessoas. Se eu tivesse no meu, que é a minha concentração. Porque todo mundo fala, ah, Dani, você tem um superpoder de se concentrar. Mas, assim, nessas horas era péssimo. Porque o paciente tava ali, sangrando, às vezes, acontecendo. Ei, 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 chamando. E eu não escutava, eu não via. Eu não conseguia ver. E eu não tava mexendo no computador. Pior que eu não estava. Então, como tática, eu comecei a ir pra porta da emergência. Ficava ali em pé e esperava a pessoa esbarrar em mim. Aí, às vezes, porque eu tava com medo de me concentrar muito. Isso daí, pra mim, foi ótimo. Foi um treino de vida, assim. Eu acho que eu melhorei muito isso. Porque antes era muito forte. Quando eu era criança, minha mãe recebia muita notificação minha. Que eu era muito desatenta. Mas, na verdade, eu tava muito concentrada em alguma coisa. Então, me conta um pouquinho. Você teve atraso da fala? E você recuperou depois? Ou você nunca teve atraso de linguagem? Eu tive perda de algumas habilidades. Mas a fala, não. A fala, eu falo pelos cotovelos. Eu acho que eu queria falar, assim, logo. Coisa também, assim, quando eu era mais nova, eu gostava de alinhar muitas coisas. O meu quarto, tudo era muito alinhado. Chegava das compras do mês. Eu tinha que alinhar tudo antes de guardar. Separando em tamanho, cor e tudo. Aí, minha mãe achava uma gracinha, né? Meus pais achavam uma gracinha. Que gracinha! Minha ainda gosta de alinhar as coisas, né? Organizada, né? Organizada. E eu sempre fui nessa pegada, assim. E uma coisa curiosa é que eu não sei contar quantas vezes na vida eu fui num otorrino. Porque todo mundo achava que eu tinha algum problema de audição. Porque me chamava e eu não olhava. Então, eu até casada. Meu marido também achava. Aí, eu fui pro otorrino também. Minha audição é preservada. 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 E aí